Oiê, acabamos de chegar aqui no aeroporto de Brasília e estamos indo rumo a São Paulo porque chegou o nosso dia da viagem, galera estamos mega de par feliz, a nossa família e eu gostaria muito de te levar conosco nessa viagem durante todas as quintas nós vamos dividir o vlog e você vai acompanhar esses dias incríveis essas semanas maravilhosas que nós vamos viver juntos combinado? então toda quinta-feira, vi de novo no canal e você tem que nos acompanhar então, vem comigo já são seis e vinte e quatro, nós arrumamos as crianças que ainda estão apagadinhas, cansadinhas viagem assim mesmo pastor, amor, pastor, amor arrumou já as malas e agora vamos pegar o voo para nosso destino e algo muito bonitinho, gente que nós estamos em São Paulo, onde minha sogra mora e a Camila e o João vêm aqui, ó, para ficar pertinho mais da gente eles são bonitinhos, cantamos olha que gracinha os tios do ano bom dia queriam ficar um pouquinho, nem que seja mais com os sobrinhos e comigo também, né? isso, cortou a cabeça matou os judeus ele foi bem mal aí, depois esse é o Império Babilônico o que ocorre depois do Império Babilônico? qual é o nome do Império que aparece? vamos ver, Pepe, se você sabe Perú, não sei Perú Perú eu sei Perça Perça, o Império Pérsia quando começa o Império Pérsia os persas você está vendo em cima? acabamos de chegar em Orlando saímos de São Paulo às 7 horas da manhã fomos para o aeroporto e às 10 pegamos o voo e agora já são 21h45 e nós estamos mega ultra power cansadas as crianças estão muito cansadas mas se comportaram tão bonitinhos gente, que gracinha meus bichinhos e agora já estão procurando algum lugar para comer para dormir porque amanhã tem muita coisa boa que vai acontecer na nossa viagem né amor? e galera, vamos orar agradecendo a Deus por essa viagem incrível Samuel, Pedro e Paulo vamos Samuel ora aí para nós para a gente agradecer Jesus amém amém Pedro amém amém Jesus Paulinho agradece Jesus amém 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 bom dia com alegria porque aqui ainda são 10 horas da manhã nós deveríamos estar em Nova York mas quando o relógio despertou às 3 horas eu percebi que o Thiago ele estava muito cansadinho acordava, acordava, acordava acordava e ele não conseguia despertar e aí eu deixei ele dormir mais um pouquinho ele iria pregar hoje em Nova York à noite então nós não vamos para Nova York nessa viagem vamos pegar o carro porque é diferente porque a gente sempre ia de avião a gente nunca foi de carro e agora nós vamos para Delaware que é a casa da Aline e vamos parar em algumas cidades-lilhas para nós conhecermos agora nós estamos em Orlando saindo de Orlando na verdade em direção a Washington nós estamos exatamente só a 11 horas e meia de Washington e 11 horas e meia não fala mais chegando agora no lugar preferido das crianças que é onde, Samuel? Dollar Tree o que é interessante em todos os Estados Unidos é que em todo lugar você vê reforma em todo lugar eles estão reformando as vias públicas em todo lugar eles estão fazendo adaptações e o que eu vejo é que Deus é assim em todo lugar em todo tempo eles estão fazendo adaptações eles estão fazendo reforma em nós nos aperfeiçoando e algo que é interessante é que quando você vê a obra quando você vê reformas na via pública isso de certa forma traz conforto porque às vezes rotas são mudadas às vezes caminhos são redirecionados às vezes há congestionamento mas depois quando está pronto você se alegra com aquilo e você vê que foi bom semelhantemente também é Deus Deus Ele faz essas readaptações de caminho Ele reforma Ele constrói e no começo parece ser ruim e não está talvez confortável para você mas o tempo vai passar e aquele que começou a boa obra na sua vida Ele é fiel e justo para concluí-la Acabamos de parar aqui na estrada agora para dormir para amanhã continuar o nosso destino é Washington DC se não me engano olha olha o estado ser humano e nós aproveitamos para fazer o que nessa viagem também aprender conversamos muito e a gente aprendeu a tabuada do quatro 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 vezes um quatro vezes dois quatro vezes dois quatro vezes dois oito oito quatro vezes três dois os outros profetas deveriam oferecer um sacrifício esse não esse aqui já é outra história os outros profetas deveriam Depois de uma noite de sono maravilhosa Já fizemos a meditação com as crianças Já está tudo organizado Para continuarmos a nossa viagem E chegou o meu Gente, é muito bom Só que isso aqui é o ofo Só que eu sei que era o que mais não é Obrigada, amor Acabou de estourar Caramba Vamos trocar este pneu, galera Furou o pneu Não tinha estepe Não tinha chave Aí dois policiais Na verdade três carros pararam Dois policiais e um rapaz E aí eles pediram o pneu E o pneu está vindo para cá E o pneu? Acabou de chegar Eu acredito Então esses dois policiais pararam Terou também um rapaz Tentando ajudar Mas felizmente Ele não conseguiu ajudar E eles negaram Para ele Só no ouvido Nos ajudar Porque o pneu Levemente Ele rasgou o pneu Ele rasgou Diante da fidelidade Tentando Tentando isso, sabe gente Que não precisa murmurar Não precisa pecar Não precisa fazer nada Problemas virão Muitas situações Os mínimos detalhes Só que o pecado Sim Sim Galera, se liga Dessa paisagem Olha só que fera A ponte é gigante Gigante, gigante, gigante Você anda, 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 anda Olha que coisa mais linda Olha a vista Estamos aqui na casa da Aline E do Kiel Dessa família abençoada Desses amigos de Jesus Que nós tivemos o prazer E o privilégio de conhecer Aproximadamente uns 3, 4 anos já Nós mudamos um pouco a nossa rota Tem acontecido isso Desde o primeiro dia, né Porque devido ao que aconteceu Na viagem Nós achamos melhor Virmos direto para cá E ter esse tempinho com eles Que está sendo maravilhoso E mostrar para vocês um pouquinho Gente, aqui está extremamente Extremamente quente Muito, muito quente O sol fervendo E onde eles moram Aqui é em Delaware É um estado É... Mais antigo, né amor Um dos mais antigos dos Estados Unidos E muito, muito quente E muito, muito quente Olha que gracinha, gente As casas É uma cultura diferente da nossa, né Para você que já viu Relembrar Para quem não viu Observar como realmente É uma gracinha Que onde ela mora É muito, muito, muito bonito E passar esses dias aqui Vai ser muito legal Porque essa é uma família Que a gente realmente ama De verdade E está sendo muito top E aí E aí E aí E aí E aí